Era uma vez eu E essa é a minha história pra quem não me conheceu Tudo começou quando eu tinha 16 Meu pai me achava um gênio, eu vou falar pra vocês Eu escrevia musiquinha sobre se apaixonar Sobre a escola, sobre tudo, sobre o Vitor Rubio Da sétima série Lancei CD, fiz show, sem nem saber fazer Tudo era legal antes de eu entender Que esse meio não é, não é tão fácil assim Namorei um galã e deu ruim pra mim Mas sobrevivi, é Fiquei mais bonitinha, fiz novela, fiz ciúme, fiz livro Fiz gracinha, aprendi que o legal é se divertir Com 25, 26 ou 27 Fiz 27 anos e agora ferrou Ou eu enlouqueço ou entro pra um reality show